Sejam todas bem-vindas, estamos começando a semana de conscientização do ciclo menstrual. Nós somos aqui da Secretaria de Saúde, o meu nome é Ana, sou enfermeira. E eu me chamo Amélia e sou psicóloga. Nós estamos bem felizes de poder conversar com vocês sobre menstruação. Os meninos e as meninas, no início da sua vida, eles têm a mesma estrutura corporal, o mesmo modelo de corpo. As alterações, elas são pequenas, elas são simples. E aos poucos, essas mudanças, então, elas vão aparecendo no corpo das meninas e dos meninos. E essas mudanças, elas são progressivas. Não tem uma idade exata para elas começarem. Tem meninas e meninos que começam um pouquinho antes e outros um pouquinho depois. E o nome de todas essas mudanças é puberdade. A puberdade é as mudanças que vão acontecer no início da adolescência, tanto nos meninos quanto nas meninas. Essas mudanças, principalmente, ocorrem nos órgãos genitais, que das meninas aparecem pelos e têm algumas alterações, e dos meninos também aparecem pelos e têm o crescimento desse órgão. Nas meninas, ocorre o acúmulo de pelos pubianos, pelos nas axilas, um acúmulo aumentado de gordura, principalmente na região abdominal e nas mamas. Começa o aparecimento do broto mamário, que é o biquinho do seio da mulher, que vai começar a se formar nessa idade. Então, a puberdade é essa fase de transição, né? Transição da infância para a adolescência. Então, muitas alterações vão acontecendo no corpo, mas não somente na parte física. Nosso humor muda por causa dos hormônios, nosso comportamento. Então, tem momentos que a gente começa a ficar mais quietinha, não quer conversar muito. A gente gostava de um tipo de desenho, agora aquilo perdeu a graça. Então, isso é natural dessa fase também. E dentro dos órgãos íntimos da mulher, também vão ter alterações. Entre elas, o nascimento dos primeiros folículos ovarianos, que lá para frente vão se tornar os óvulos dessa mulher e que vão gerar, então, a gestação, a gravidez, quando ela estiver na vida adulta. O aparecimento desses folículos ovarianos se dá pela presença do hormônio. Na menina, o hormônio é chamado de estrogênio e progesterona. Com a presença desses hormônios e desses folículos dentro do ovário, a gente tem um processo, então, de menstruação. O que é a menstruação? É a saída de sangue pela vagina. A vagina, ela fica localizada atrás do orifício que sai o xixi, do buraquinho que vai sair esse xixi da menina. Pela vagina, ela vai ter, então, a secreção, a eliminação dessa menstruação em alguns períodos do mês. Essa menstruação ocorre pela queda dessa taxa hormonal, que é natural. Isso vai acontecer em todas as meninas e mulheres durante grande parte da sua vida. Essa menstruação, ela vai acontecer nos primeiros dias desse ciclo menstrual. Então, a menina vai ter a presença desse sangramento pela vagina e que vai cessar em uma parte do mês. E depois dessa parte do mês, a gente vai perceber que esse útero, ele vai voltar a encher de sangue. E esse encher de sangue vai acontecer durante todo o mês, até que no final desse ciclo menstrual, ela tenha novamente um sangramento. A menstruação, ela causa alguns sintomas, né? Então, a menina pode sentir um pouco de cólica, um pouco de desconforto no corpo alguns dias antes da menstruação descer. Algumas sentem dor de cabeça. Porém, isso é muito particular. Então, cada corpo vai agir de uma forma. Algumas vão ter uma cólica um pouco mais intensa, outras não vão nem sentir. Então, isso vocês vão aprendendo a conhecer o corpo de vocês a cada ciclo menstrual. Com a chegada da menstruação, então, a menina, ela tem que começar a se preparar para viver esse processo. Então, alguns cuidados, como evitar roupas claras, para que, né? Se acontecer algum acidente de se sujar, não acabar ficando manchada, ficar suja, ficar com vergonha. E tenha certeza de que nem todo mundo sabe que você está vivendo um processo de menstruação. Então, isso é natural, acontece com todas as meninas. É uma idade que todas elas vão começar a menstruar, que geralmente acontece entre 9 e 14 anos. E todas as meninas vivem esse processo. Então, fique tranquila, mantenha os seus hábitos de vida tranquilamente, que aquela menstruação é um processo e ela vai chegar ao fim. Então, a cada 28 dias, esse fluxo de menstruação vai se repetir. Então, se eu menstruei hoje, eu vou anotar no meu calendário, na data que eu menstruei, e vou contar. Depois de 28 dias, provavelmente, eu menstruei novamente. Então, é importante que vocês anotem no calendário, para vocês conseguirem se organizar, se programar e perceber o próprio corpo, os sintomas que vai sentindo ao longo desse período. E se programar para levar para a mochila na escola também, os absorventes, para poder fazer a troca a cada, mais ou menos, a média de 3 horas, ou um pouco antes o fluxo for muito intenso. Com a chegada da menstruação, precisamos carregar na nossa bolsa o absorvente. Então, todas as meninas que estão próximas de viver esse processo, que já começam a perceber as alterações corporais, elas devem carregar na sua bolsinha um absorvente. Para qualquer lugar que elas vão, elas precisam ter com elas, porque a menstruação pode chegar a qualquer dia. A partir do momento que você consegue, anotando no teu calendário, a possível data da chegada da menstruação, isso faz com que você consiga se prevenir um pouquinho melhor. Então, o absorvente, ele vem fechadinho no pacote. Você tem que abrir ele. Então, ele tem esse picotezinho aqui nas laterais. E aqui dentro vai ter o absorvente. Essa parte de tecidinho é a parte que vai ter contato com a sua área íntima. Então, a gente tem que cuidar para que ela não fique suja, para que ela não encoste em nenhuma região. Então, a gente vai tirar, aqui no fundo vai ter um durex, uma colinha. A gente vai tirar essa cola e vai colar essa parte no forro da calcinha, no fundo da calcinha da menina. E essa parte aqui da frente vai tirar também esse papelzinho. E essas duas abinhas aqui, elas vão ajudar a grudar embaixo da calcinha, para que esse absorvente, ele não se mexa quando a menina for andar. Isso facilita para dar conforto para essa mulher, menina, na hora de utilizar o absorvente. Quando colocado bem certinho e bem aderido à calcinha, vai perceber que ao andar, ao se mexer, ao brincar, ao ir para a escola, não vai ter um incômodo de sentir que aquele absorvente está machucando. A cada três horas vai fazer a troca. Quando for fazer a troca, é sempre recomendado que essa parte de dentro, ela fique enroladinha. Então, volta naquela posição de origem do absorvente, para que esse sangue, então, ele não venha, então, a tanto sujar a menina, quanto ficar na lixeira do banheiro. Então, faz um rolinho e joga no lixo do banheiro. É, existem vários tipos de absorvente, né? Existe um absorvente, como a Ana está mostrando aqui, esse que tem abas, existe o sem abas, existe o bem fininho, mais grosso. Como saber qual eu vou usar? Então, vocês vão conhecendo o corpo de vocês a partir de agora. Então, vocês vão sentindo como que é o fluxo. Se for um fluxo muito intenso, que tenha um sangramento grande, vocês vão ter que usar um absorvente mais grosso e trocar com mais frequência. Se o fluxo for menor, um absorvente fino é o suficiente. Então, a cada ciclo mensual, vocês vão se conhecendo e vão podendo escolher qual é o absorvente mais adequado para vocês. A menstruação também precisa que a gente tome um cuidado especial com a nossa higiene íntima. Por causa do sangue ficar ali parado e causa um mau cheiro, pode vir a causar coceira, mal estar. Então, a gente tem que caprichar na higiene íntima, lavar com um sabonetinho neutro, se possível, mais de uma vez ao dia. Em caso de sangramento intenso, dor intensa, desconforto a ponto de não conseguir ir para a escola, brincar, se divertir por conta da chegada da menstruação, é recomendado que seja procurado a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Nessa unidade, vai ter atendimento tanto da enfermeira quanto do médico e eles podem avaliar e auxiliar no manejo dessa dor e desse sangramento intenso que vem a acontecer. Também é recomendado procurar a unidade as meninas que têm mais de 15 anos e que ainda não menstruaram. Elas também precisam ser avaliadas para ver se está tudo bem com o seu corpo para a chegada dessa menstruação. Então, como mensagem final, nós gostaríamos de deixar para vocês, meninas, que a menstruação é algo natural, que acontece com todas as meninas nessa faixa etária entre a partir dos 10 a 14 anos. E não precisa sentir vergonha, todas nós passamos por isso. Conversem entre si sobre a menstruação, peçam orientação para pessoas de confiança, quem tem abertura, falar com a mãe, professora, alguém da família. Vamos quebrar um pouco esse tabu sobre a menstruação. É mais uma fase do desenvolvimento do nosso corpo. Então, deve ser encarada de forma natural. E para isso, a gente precisa conversar sobre o assunto. Não tenha vergonha. Todas as meninas e mulheres vivem esse processo. Então, as tias, as mães, as avós, elas também passaram por esse momento. Então, é importante compartilhar o que está sentindo, o que está vivendo nesse processo. E, principalmente, compartilhar com as suas amigas como que está vivendo esse processo da primeira menstruação, da chegada da menstruação, para que elas também tenham informação e consigam conduzir de forma leve a chegada dessa fase tão importante na vida das meninas. Esperamos ter ajudado muito vocês e agradecemos a oportunidade.